Isso é o mercado editorial que demanda. Por isso que são de livros. E as pessoas querem coisas prontas. Então me fala a história que eu conto. Mas a gente não está preocupado com a história que eu conto. Está preocupado com a informação do narrador. Porque se o narrador estiver seguro, se o narrador souber para onde ele vai, ele vai saber como que ele conta a Fátima Frandeira para adulto e como que ele conta a Fátima Frandeira para criança. Entende? Então não tem uma receita. Faça dessa maneira que vai dar certo. Porque não vai. O que existe é você como narrador, você como comunicador, saber como que você reage diante de uma situação que é inocitada naquele momento. Eu fui abrir uma narrativa para crianças com uma gaita, porque daí não é aquela voz, né? Gente, vai começar. Silêncio. Acabou a magia. Acabou tudo. Que é uma voz de comando. Ou então senta. Tem umas escolas que são de índia. Que péssimo. Mais um preconceito com índia. Posição de Buda. Que linda é isso, gente? Que linda é esse? Que linda é esse? E aí, então, eu venho com isso no meio. Então, uma gatinha ali, uma frase musical. E as pessoas, elas já vão, né? Olha, vai começar. Elas se organizam. Eu não tenho que ficar, né? Você precisa prender a atenção. Não conquistar a atenção. Entre prender a atenção e conquistar a atenção, são coisas muito diferentes. Prender é o quê? Eu tenho que amarrar a pessoa na cadeira. Agora, conquistar a pessoa, te ouvir, é porque você está seguro. Porque você tem brilho no olho. Porque você acredita aquilo que você está falando, o que você está fazendo. Então, são coisas muito distintas neste momento. Então, não precisa se preparar quem? O contador. O narrador de história. Por isso que a gente coloca, para eles também, não como falar. Porque é a mesma coisa. Por isso que a gente coloca a dança circular. A gente coloca expressão corporal. A gente pede para ir lá na frente falar. Mesmo porque é a escolha do Senec. O Senec preza pela prática. É o fazer profissional. Não é um curso de palestra. Por isso que estamos aqui, inclusive, fora da sala de aula. Justamente para alimentar essas pessoas que vão falar, que vão narrar. Que o seu corpo fique acostumado em diversos ambientes. Que não seja uma surpresa para ir. Você chega num lugar, você vai contar a história aqui. Legal, legal, bacana. Pensei naquele lugar. Chega no dia da apresentação. Olha, a gente teve que mudar. Aconteceu isso. Eu estou no... Nossa. E como que você faz? Não vou contar mais? Porque eu tinha preparado para aquele momento. Entende? Por isso que a preparação é para o narrador. E a modulação de voz é a favor da personagem. Mas eu não sou a personagem. Claro, a gente vai se preparar para contar. Óbvio que se preparar para contar é dizer para o outro. Ou para apresentar qualquer tema. Qualquer lugar. Se preparar visualmente é dizer para o outro. Eu me preparei para você. Vocês não ficaram todos encantados com a mesa de café e de chá? A casa se preparou para receber a gente. A hospitalidade é um conceito que todos devemos ter. Não é só em curso. Mas preparar uma boa apresentação. Preparar uma boa reunião. Preparar uma história para contar para o outro. Se preparar. Se preparar visualmente. É dizer para o outro. Olha, eu estou cuidando de você. Eu estou te hospedando aqui da melhor maneira possível. Mesmo que sejam cinco minutos. Mesmo que você vai contar uma história de cinco minutos, demora três meses preparando. Mas vai ser a melhor. Não é quantos meses ele prepara uma peça de teatro? Para quantas horas? Às vezes a gente tem que preparar em um mês. Mas assim, não é o ideal, né? Mais uma peça mesmo com patrocínio, com recurso, com texto de adaptação, para preparação de ator. Aí leva muito tempo. Não é? E quantos minutos você vai apresentar? Uma hora? Uma hora e meia? E sempre tem algo a rever, a refazer. Então é sempre a modulação de voz. E não a falar da personagem. Claro que você pode ter uma expressão. Aí o Tom Guedes, isso que eu indiquei para vocês, quando ele vem do teatro, ele traz uma veia teatral muito forte. Então ele conta a história, alguns momentos ele traz da personagem. Conta de um leão, esse que ele é muito mau. O leão, o leão dorme. Aí tem uma hora que ele pega e fica assim. E o leão falou, uau! Aí todo mundo dá risada, aquele engraçado, ele dá um dano e tal. Então a figura dele também colada.